Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Uma saudação para todos vocês. Que gozo nesse dia poder retornar às câmaras. E poder estar com vocês. Com o que Deus mais amou. Que são vocês, a igreja. Martinsinho, um abraço para ti e a todos os colaboradores em Bogotá. E em toda parte onde Telegrácia manifesta todo o seu trabalho. Para que a palavra do Senhor siga correndo. Quando eu digo a palavra do Senhor. Não é qualquer palavra do Senhor. É a palavra do Evangelho da Incircuncisão. Revelada ao apóstolo Paulo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não aquele que foi dado aos apóstolos. Mas aquele que foi dado ao apóstolo Paulo. Então, para mim, é um gozo. Estar com vocês de novo. Em breve falarei da morte que se celebraram sobre minha pessoa. No dia 8 de agosto. Para eles. Bom, eles me enterraram. E aí, minha vida terminou. No entanto, a palavra diz que os anos desse que viria não acabariam. Então, eu me sinto melhor que nunca. Mais saudável que nunca. Meus pensamentos mais ordenados do que nunca. E em si, eu me sinto perfeitamente bem. Mas já já falaremos um pouquinho disso. Enquanto desenvolvemos esta palestra. Queria dizer-lhes que, quando papai se refere a todos vocês, os que têm comido, os que comeram e comem continuamente os ensinos de Jesus Cristo homem com o Evangelho da Incircuncisão, são uma igreja preciosa. Uma igreja que guarda a unidade do Espírito. Uma igreja que, quando Paulo fala dela, chama de a congregação dos primogênitos. Primícias. A congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus. A congregação de milhares de anjos. Paulo já identifica o corpo angelical. Diz-se que é a congregação de milhares de anjos. A cidade do Deus que está vivo. Ou seja, é um Deus que está vivo. E vem falar com sua amada. E a vê já em espírito. Então, quando Deus fala de vocês, meus amados, que, por tantos anos, eu venho dando-lhes esse Evangelho de poder, vocês são a amada do Senhor. Aquela que não era amada, a chamarei amada. Então, que gozo poder saudar-lhes nesse dia. Bem, e antes de entrar num tema que eu quero compartilhar com vocês, fora do que quero falar também do dia 8 de agosto, eu queria mencionar-lhes que nós estamos celebrando o Seminário 3 em 1. O que significa 3 em 1? Bem, tivemos falando do aniversário do dia 6 de setembro do Ministério Crescendo em Grácia, quando foi incorporado pela primeira vez. Então, depois tivemos falando também do aniversário de Telegrácia. Imagina, esse canal que fala a toda parte do mundo. Então, também tivemos falando do aniversário do dia 13 de novembro de Crescendo em Grácia em Bogotá. Bem, e o que significa 3 em 1? Olha, 3 em 1 significa consideração, respeito à amada, porque eu estive falando com o Bispo Martim e lhe disse, Martim, para não celebrar 3 eventos que a amada se canse, que tenha que viajar a cada evento, os gastos da amada para cada evento, nós pensamos que celebrar 3 em 1 seria mais sábio e de mais repouso para que a amada não tenha que viajar de tanta distância, né? Então, dessa vez, virão e vão aproveitar bem aproveitadinho desses 3 seminários. Virão da Espanha, bom, todos, do Brasil, na Argentina, todo o Cone Sul, toda a América Central, do Sul, Porto Rico, Estados Unidos, enfim, haverá uma representação preciosa e nós, na Avenida Caracas, temos lá um edifício grandíssimo, cômodo, mas tivemos que colocar uma tenda para 400 pessoas mais no estacionamento da sede em Bogotá para que estejam acomodados com o seu vídeo e que não percam nada. Bem, que gozo, que gozo poder me dirigir a vocês, a todos meus colaboradores, incluindo homens e mulheres, que vosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo o que você faz, se veja ou não se veja, esse trabalho não é em vão. E eu dou graças a todos vocês, em todas as partes, todos que cooperam para que amado do Senhor brilhe como uma igreja preciosa, um tesouro. É uma mulher ataviada, não noiva, porque já se casou. As bodas do cordeiro lá do Apocalipse, isso já aconteceu na Cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou, aí ele resgatou a amada, resgatou a sua esposa, perdoou, conduziu, justificou, santificou e aperfeiçoou a igreja, sem mancha, sem ruga. esses são vocês, deuses santos, os espíritos dos justos feitos perfeitos. Esses espíritos que estiveram perfeitos e perderam sua perfeição ao tomar carne. Ele teve que retornar para adotá-los como filhos seus, teve que morrer e derramar sangue por eles para acercá-los de uma vez por todas. E assim, destruir o diabo para sempre, tirando todos os demônios e toda a atividade demoníaca. Isso foi destruído faz dois mil anos atrás. Tirou o pecado, tirou todos esses rudimentos de inferno, de batismos, de páscoa judaica, cerimônia. Tudo isso foi tirado naquele dia que ele morreu. Assim que nosso ministério se especializa por dar honra a esse sangue derramado de uma vez por todas. Bem, eu tinha um tema para vocês, para compartilhar um pouquinho antes de entrar nos detalhes da morte de Jesus Cristo homem, a que a imprensa anunciou que eu havia morrido no dia 8. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de ler a vocês uma escritura em Efésios capítulo 5 verso 15 ao 18. Mas eu vou falar do verso 18, onde diz não vos embriagueis com vinho. Neste caso, aí era vinho, mas se vamos falar de hoje, seria com aguardente, com tequila, com uísque. Diz aí, não vos embriagueis. Não diz aí para não beber, porque uma taça de vinho é saudável, é uma bebida saudável, mas quando chega ao terreno de se embriagar, aí já é um mandato paulino que nosso ministério nesse dia quer honrar. Não vos embriagueis. Que nossas reuniões não se manchem com álcool num ensaio de músicos ou numa reunião em especial, que ninguém se veja com álcool e muito menos com cigarro na boca, porque do cigarro eu não tenho nem recomendação, porque isso é se matar pouco a pouco. Você sabe que a Bíblia diz que nossos corpos são templos do Espírito e fumar nem mencionar, meu Deus, o dano, isso aí é ver a vida da pessoa, ver isso ser destruído pouco a pouco. Eu fumei no passado e eu bebi demais no passado, mas lembre-se, nós vamos de glória em glória. Eu tenho o direito de crescer e tu tens o direito de crescer, de se emendar, emendar nossas vidas para que sejam excelentes. Outros ficam iguaizinhos, continuam com uma vida sem rumo, sem controle, não estão ancorados, abusam do álcool, abusam do cigarro, são glutões, se descuidam de suas vidas. E falando de glutonaria, faz pouco, quando eu falei com vocês, eu lhes disse que eu emagreci quase 40 quilos, isso com a ajuda da doutora Marlene Guio, a esposa de Luiz Mesa e irmã de nosso bispo Martim. Ela foi me visitar e esteve me falando dos alimentos, das carnes, e então, pois, eu vi que havia sabedoria, havia bom proceder naquilo, não só abster-me do álcool ou do cigarro, mas até mesmo nos alimentos, porque, note, que quando eles chegaram, eu estava com sobrepeso, e então, não é conveniente o sobrepeso, tua pressão pode aumentar, e mais a mim, eu já tenho 67 meses de abril, eu estava tranquilo, a pressão não havia subido, mas eu vi sabedoria nisso, porque, note que, quando Paulo diz, quando Paulo diz, é, é, comei de tudo que vos ponham à mesa, até mesmo um animal sacrificado, ou carne sacrificada, ainda, se tiver que comer, eu a como, como quem diz, havia crítica sobre comer carne, para aqueles dias, bom, uma das recomendações da Marlene, e no tratamento que minha amada Liz e eu temos feito, e agora, devem, se uniu, jovenzinha, se uniu também a essa dieta, é não comer carne, agora veja, não comer carne, não é um mandato, não é um legalismo, porque às vezes, saímos a comer algo mais leve, ou quase já não saímos para comer por todos esses restaurantes, estão infectados, nós, ao contrário, estamos comendo mais em casa, de vez em quando damos uma saídinha, e se for um restaurante, às vezes violamos essa lei, e comemos uma carnezinha, um bifezinho para os três, naturalmente, misturado com outros alimentos vegetais, e demais, agora, não é que nosso ministério vá agora se dedicar a falar da comida, mas estamos falando da glutonaria, que é bíblico, pois, há sabedoria, porque Deus disse que devemos nos alimentar do que nasce da terra, veja que Ezequiel, ali na revelação, estando no templo, disse, de agora em diante, a fruta será minha comida, e a erva minha medicina, aí os Adventistas do sétimo dia têm razão, eles não têm revelação, mas têm razão, porque eles aplicam isso à vida espiritual, ao espírito, e eu estou aplicando ao que é, ao meu corpo, se vocês veem que eu perdi quilos e me vejo mais jovem, pois então isso é carne, e a carne para nada aproveita, mas ter a carne saudável aproveita mais, porque vivemos vidas melhores, vidas realizadas, uma qualidade de vida muito melhor, assim que no que se refere ao verso, essa disciplina diz assim, diz, não vos embriagueis com vinho, e diz, no qual há dissolução, isso aí está em Efésios, capítulo 5, diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, diluir, separar, pode buscar aí no seu dicionário, e o que o apóstolo Paulo diz aqui, quando você se embriaga, a mente de Cristo se apaga em ti, e se liga, se acende aí, a mente do diabo, a mente carnal diabólica, o gênero diabo, nós fomos livrados do diabo, o diabo foi destruído, mas o nosso corpo foi visitado e danificado por ele, pois, está aqui presente conosco, é por isso que Paulo diz, levando cativo todo o pensamento, então o que acontece, quando você se embriaga, te diluís, há dissolução, e aí não há sabedoria, porque quem está te dando diretrizes agora não é a mente de Cristo, seria a mente carnal diabólica, e aí se cometem erros indevidos, erros tremendos, a família sofre, os filhos sofrem, por isso é que às vezes há matrimônios que deveriam estar muito mais excelentes, mas o uso dessas coisas lhes afeta, assim que nós, crescendo em graça, nós temos, concluímos, que nossa posição ministerial ante o mundo, é bom proceder, pagar os impostos, como a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, como eu vivo atualmente, pessoalmente, e todo ministério crescendo em graça, pagam seus impostos, né, então também estamos contra da embriaguez com álcool, e o cigarro nem se diga, por favor, não diga que és um abençoado com um tufo na boca que parece até uma chaminé, não, vamos de glória em glória, isso é danificar, estragar teu corpo, estragar o teu hálito, como é que tua esposa pode te beijar, ou nem se beija, como é que teu esposo pode te dar um beijo, ou uma carícia com esse fedor a nicotina que agarra na roupa em todos os lugares, devemos levar cativo a essas coisas, é meu desejo que tu me escutes com prudência, o extremista sempre diz, oh, estamos retornando ao legalismo, não, o legalismo significa fazer as coisas sem sabedoria, proibir sem sabedoria, aqui não estamos proibindo nada, aqui estamos falando com sabedoria quanto ao que se refere a nosso corpo físico, portanto é meu conselho para ti que brilhemos nestas coisas, que nenhum se atreva a sair pela porta de um ministério crescendo em graça fumando ali fora e os demais estejam vendo para criticar, se te aborrece então isso já é opção tua, pode se aborrecer e se quiser deixar de vir congregar isso é uma opção tua e uma meninice tua te falar dessa forma que eu estou te falando para que te vejas melhor, para que desfrutes de tua vida bem, então depois de haver saudado vocês vou falar um pouquinho faz pouco estando aqui no Texas tranquilo de repente uma das minhas filhas me liga quase chorando ai papai que bom que me respondeste imagina se eu disser se eu dissesse a Liz que atendesse o telefone ela pensaria que eu estava morto e as demais filhas não é minha então eu em Porto Rico ligaram para ele dando os pêsames e toda parte dando os pêsames sobre minha morte que eu morri no hospital daqui do Texas no hospital metodista que minha esposa e que deveria eu ter perguntado e que passou toda a noite velando o corpo porque eu tinha uma condição hepática e bom eu já te digo começaram a falar e falar como animais irracionais e então eu me ponho a pensar ouvindo as notícias e lendo vendo imagino na televisão chegou na Espanha chegou toda a América Central do Sul por toda parte essa mensagem chegou nos jornais em Costa Rica em Honduras e então muitos debochavam e outros choravam outros debochavam e imagina só isso eu aqui observando tudo isso e mas como é que é possível que haja uma imprensa tão irresponsável eu sei que há uma porcentagem da mídia responsável penso eu que tenha alguma porcentagem assim que verifica as coisas e que procura ou certidão de óbito ou liga para o hospital para um lugar qualquer e perguntam verdade que ele morreu mas sabe lá o que é começar a promover uma situação assim olha aí Boris onde trabalha ele é um homem veio um homem e disse olha teu pastor morreu verdade meu pastor eu acabo de estar com ele eu tive aí ajudando ele a fazer umas coisas porque as vezes Boris me ajuda aqui em casa em certas coisas que eu preciso e eu ligo para ele imagina esse dia reunido com Álvaro e no escritório onde está Mirna Leti e está minha amada Alice no escritório e aí vendo essas notícias dá vontade de rir mas ao mesmo tempo como cidadãos responsáveis bom isso aí é uma mentira está correndo por toda parte olha veja todos os canais de televisão em Porto Rico todos participaram disso Univision se pôs com isso a lançar um artigo em Miami até o APA TV as quatro lançou um artigo sobre isso lá em Porto Rico Telemundo cadeias de TV que são mencionadamente reconhecidas ninguém nenhuma delas verificou bom e assim tem sido sempre desde que a Gran Rameira mete aí tanta mentira a imprensa se presta para isso por conseguir uns centavinhos um dólar mais por conseguir um pouquinho mais na audiência eles não averiguam e se gozam em falar coisas que não sabem e desconhecem se vocês soubessem tudo bem que eu faço as pessoas por que que você acha que se acrescentam centros educativos são quase quatrocentos mundialmente centros educativos são mais de quinhentas companhias de TV a cabo repetindo minha mensagem em alguns lugares vinte e quatro horas ao dia que podem ver o sinal por que temos sessenta programas de rádio por que temos jornal por que temos uma emissora virtual que Gonçalo Gomes e sua esposa Aurora dirigem por que temos protetor dos irros alertando sobre o cuidado com nossas crianças nós somos pessoas de bem nós somos pessoas que estamos ajudando nas prisões veja nos Estados Unidos o departamento de correção viu que o nosso ensino é o melhor para os presos porque fazem eles mudar de uma forma que eles não podem nem imaginar e foi recomendado como um dos melhores estudos para os confinados na prisão do Peru todos esses abençoados uma congregação uma das prisões mais perigosas mudada totalmente por essa palavra então você tem que ter cuidado olha em Miami um juiz naquele divórcio de tantas mentiras que disseram aquele juiz é mentiu sobre mim foi injusto e sabe qual o problema que esse juiz se ele for um escolhido ele tem um anjo mas eu tenho outro anjo e quando esses dois anjos se falam e dizem estão mentindo esse aí está sendo injusto contra Jesus Cristo homem veja um homem jovem e ele morreu e você sabia quantos pastores já morreram que se passavam falando mal de mim e não por mim mas por essa palavra que eu prego tem que ter cuidado porque já são muitas mortes que aconteceram o montão dessas pessoas âncoras que dão notícias perderam seus empregos tiveram seus programas fechados encerrados vai Miami e averigüe assim que você tem que ter cuidado quanto a demanda olha todos os advogados já estão prontos eu aperto só um botão prepare-se que vai chegar a vocês uma intimação eu não ando buscando dinheiro não mas sim que bom seria que cada emissora se corrija e se não se corrigirem a tempo o advogado vai ligar para vocês procurar vocês e de onde essa notícia saiu olha os advogados tem vídeos tem jornais tem programas gravados olha nós nós nos ajudamos somos um corpo que estamos por toda parte e onde chegou a notícia conforme a mentira nos enviam aqui para Houston e ali temos um pessoal que tem editado tudo e colocado isso em mãos de advogados e há inquérito demanda olha tem espaço clarinho para uma demanda porque vocês fizeram uma classe de danos um deboche que tem feito sobre mim a pessoa desnecessariamente sendo mentira certamente essas coisas tem que ser pagas com alguma correção assim que se você participou nisso vá se preparando para pedir desculpas pedir perdão não porque nós perdoamos a todo mundo e mais nós não temos nem que perdoar nós somos perdão andante nós compreendemos que do que tu estás feito tu estás feito de porcaria de lixo de terra estás feito do material que não herda o reino dos céus assim que nós entendemos é do que tu és composto e temos pelo conhecimento e a revelação e a ciência que foi dada a nós sabemos como tu pensas mas que vais ter que pagar sim terás que pagar de alguma forma esses erros então assim que em breve vai te chegar uma intimação de nossos advogados então atenda essas consequências porque da mesma forma que você teve tanto gozo em dar essa notícia como se gozaram pregadores aí em Porto Rico reunidos olha com um sacerdote se unem agora até com os sacerdotes para falar que esse falso Cristo que apareceu eu não sou nenhum falso Cristo se eu fosse um falso Cristo eu te diria eu sou um falso não eu sou bem olha 100% verdadeiro porque as escrituras a palavra fala de mim e tu sabe quem fala de mim a máxima autoridade deste mundo que é a igreja eu nunca me autodenominei Jesus Cristo homem é a igreja que averigou eu escondi isso o máximo que eu pude durei até dois mil mas lá na Venezuela os abençoados disseram isso está me cheirando ninguém pode dizer isso a menos que seja Deus conosco assim que abençoados amados irmãos e abençoado amigo que nos escuta eu vou me despedir neste momento de ti e possivelmente me vejas mais a miúdo e lhes envio uma saudação de minha amada Liz que está aqui editando e gravando com vocês para que essa gravação chegue a vocês os declaro como diz a Bíblia não Deus te abençoe porque já te abençoou lá em Gálatas diz que os de fé somos abençoados com o crente Abraão e se somos de fé pois somos abençoados agora se tu dizes Deus te abençoe então é que tu és de lei e não de fé e então não posso te dizer aleluia porque eu já não sou um órfão nem tu tampouco és um órfão mas posso te dizer que o espírito que agora em nós clama Abba Pai não clama aleluia porque o espírito santo não diz aleluia porque aleluia era enquanto não havia te redimido enquanto não havia te limpado nem lavado mas uma vez limpo e lavado ele não vai te dizer aleluia diz Abba Pai e não vai te dizer Deus te guarde porque tu estás bem guardado sim que me despeço de vocês com todo gozo que caracteriza este poderoso evangelho da incircuncisão os amo muito e nos veremos em breve até logo o o